Bonde do Vaqueiro É vaquejada de luxo Ô mulher, tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você é Rainha das vaquejadas Só penso em você, mulher Se você não me quiser Acabo levando o fim O melhor é o seu viver Eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que te avistei Eu fiquei apaixonado Só que tu está casada Isso eu não sou culpado Quantas vezes eu chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora estou feliz Porque os olhos dela me diz Que também está apaixonado Nós somos dois namorados Que marcou o meu coração Você se casou com o outro Pra mim, pra mim, pra mim, paixão Você pra mim dá castigo Fala ver pros meus amigos Que meu amor me faz bem Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só gostei mais, mulher Quando te vejo passando Me apaixono e vou beber Vai o dia e vem a noite Ao me der, faz meu sofrer Sonho com você Sonho com você chegando Me abraçando Me beijando Aí começo a chamar Sinto eu e me reclamo Porque nada do que chamo Faz devido o seu lugar Não me deixe abandonado E eu também Não te abandono Sem ter você ao meu lado Vou dormir Vou dormir Não tenho sonho Preciso do seu carinho Não posso viver sozinho Em alta a nossa morada Chega de viver Chega de viver bebendo Por você Estou sofrendo Sem você Eu não sou nada Chega de viver bebendo Por você Estou sofrendo Sem você Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada Legenda Adriana Zanotto